É com muito prazer que eu volto a Acer InfoStore, uma loja com um atendimento VIP, pra lá de VIP pra você, com todos os acessórios de informática periféricos, tudo que passar pela sua cabeça, com preços imbatíveis, a concorrência tem ficado extremamente incomodada, isso é bom pra você que pode comprar com preço realmente sem concorrência. Eu tenho muita coisa pra te falar, então vou contar a Acer, só pra dar um detalhezinho, caso você não saiba, é a sexta maior fabricante de computadores do mundo. Faz um computador a cada 15 segundos e vende bilhões e bilhões de dólares por ano. Então, se você tiver dúvidas sobre a Acer, já não tem mais. Olha que produto legal. Você que trabalha direto no microcomputador, é um adicional pra óculos, né João Luiz? Exatamente, só eu tenho. Exclusividade da Acer? Exclusividade da Acer, você encaixa em qualquer mação. E se você não tiver em frente ao micro, é só se levantar. Custa 13 reais. Tá de graça, tá dado, você só vai encontrar aqui. Outra coisa que é imbatível, essa DeskJet 560, colorida, 3 anos de garantia, 3 páginas por minuto por... 899 reais. Eu não vou encontrar, João Luiz, preço menor. Não, não vai. Não vou, então você já sabe onde comprar. Agora, aqui você encontra milhões de produtos fantásticos, tá? Tudo que você precisar em termos de informática, todos os acessórios, mas eu quero me deter nesta máquina, porque ela é muito especial e o preço dela é absurdamente... É um Macer Mate 486SX com 33 MHz, quarto de RAM e disco rígido de 200. Ele vem com kit multimídia, ele tem 3 anos de garantia na CPU, um ano no kit e um ano no monitor, por apenas 2,428. Ou uma mais duas de 833. Eu gostaria de salientar que esse micro vem com o DOS, o Windows e o ORX, com manuais e disquetes, eles são seus. Não é só gravado no micro, eles são seus. E os juros que estão embutidos nesse preço total são de 3%. Exato. Meu amor, preço como esse, com a qualidade Acer, não existe. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te mostrar, a promoção da semana passada foi um sucesso, é claro, e a dessa semana vai se repetir. A primeira pessoa que comprar um microcomputador aqui na Ecer, segunda-feira, vai levar um, 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 ganha um programa office. Um office profissional, que é composto de Word, Excel e PowerPoint e Access. O segundo que comprar um microcomputador leva um kit multimídia e assim vai. Os prêmios são vários até o 20º prêmio, que é uma camiseta. Olha, é fantástico. Agora, tem mais. Todas as pessoas que comprarem qualquer produto na loja vão ganhar um mousepad Acer InfoStore. E todas as pessoas que comprarem um microcomputador vão ganhar um TED 2 Plus ou um antivírus cam 2.13. Gente, eu estou passando até com certa ansiedade para você, porque é muito bom o preço, a qualidade é muito boa, informática não dá para viver sem, porque o futuro é agora. Então, por favor, estou passando para você o que existe de melhor no mercado em termos de preço, de qualidade e de atendimento. Shopping Ibirapuera, loja 95 Piso Moema, telefone 531 5575. Acer InfoStore? É a melhor loja que tem em São Paulo. É ele que está falando isso, mas você vai falar a hora que você chegar aqui. Acer não vai perder. Acer InfoStore? Acer InfoStore? Acer InfoStore?